Cada vez que eu te vejo pelas redes sociais A vontade aumenta mais De mandar-te um recadinho Preciso me declarar E sonho um dia em te dar Meu amor e meu carinho Tenho te amado, te curtido Te acompanhado, te seguido Porque sou teu amor escondido É Gabriel Pazza no bailão Sinto que ele bate mais Por este amor escondido Eu muito tenho sofrido Porque te amo demais Tenho te amado, te curtido Te acompanhado, te seguido Porque sou teu amor escondido Me sinto perto de ti Você tão longe de mim Porque tem que ser assim Eu fico me perguntando Você se ligue no lance Porque no nosso romance Só eu é que estou amando Tenho te amado, te curtido Te acompanhado, te seguido Porque sou teu amor escondido Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É Gabriel Pazza ao vivo e passo fundo No bailinho da quinze Ai como eu quero encontrar Um grande amor Que me dê valor E que me ame de verdade Eu já sofri Eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Eu já sofri Eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar E sentir o teu calor E amanhecer E amanhecer Te chamando De meu amor Esse amor Que eu pretendo encontrar Me apaixonar E sentir o teu calor Adormecer Na doçura Do teus beijos E amanhecer E amanhecer Te chamando Me entregar De corpo, alma e coração Quero sentir A magia de amar E me queimar No fogo louco Da paixão Quero sentir A magia de amar E me queimar No fogo louco Da paixão Esse amor Esse amor Adormecer Adormecer Na doçura Do teus beijos E amanhecer Te chamando De meu amor De meu amor A CIDADE NO BRASIL Eu nasci para te amar, você é minha paixão Você já fez a morada dentro do meu coração Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Eu nasci para você Você nasceu para mim Somos dois apaixonados Nosso amor não vai ter fim Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Pra conquistar teu amor Faço tudo o que quiser Faço tudo o que quiser Mas me agrade, meu amor, cuida pra não me perder Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Porque te amo demais, mas não me faça sofrer Naquele baile eu bebi Naquele baile eu sofrer Naquele baile eu sofrer Naquele baile eu sofrer Naquele baile eu sofrer Naquele baile eu chorei Porque vi em outros braços O amor que eu tanto amei Já fazia tanto tempo Já fazia tanto tempo Que estávamos separados Eu já não lembrava mais Nossos segredos guardados Mas de repente no baile Chegaram de braços natos Bailar a noite inteirinha Felizes apaixonados Paguei o preço do amor Me contive amargamente O amor é coisa linda Mas também machuca a gente São lembranças do passado Que aparecem no presente Que aparecem no presente Mas o que os olhos não vê Nosso coração não sente Naquele baile eu bebi Naquele baile eu dancei Naquele baile eu sofri Naquele baile eu chorei Porque vi em outros braços O amor que eu tanto amei Porque vi em outros braços O amor que eu tanto amei E aí Que aparecem no presente Eu falo